Fala galera, compel, gostaria de fazer esse vídeo mais à frente até para poder ter um pouco mais de bagagem para falar sobre essa ilustre figura, talvez a maior figura da história da cidade de Cataguase, infelizmente esquecido pela população, apresenta-lhes o grande filósofo Eurialo Canabrava. Muito interessante, aqui na própria descrição, bacharel em Direito, professor e escritor, ministrou curso de Filosofia nas Universidades Americanas de Colúmbia, Chicago, São Francisco e Los Angeles. Professor catedrático de Filosofia no Colégio Pedro II, professor visitante de teoria do conhecimento na unidade de Colúmbia, bolsista, desculpe a letra, estava meio embaçada, bolsista da, desculpe a minha pronúncia, Dung Nguyen Fondantium, membro de vários congressos internacionais de filosofia, membro da Associação Americana de Filosofia e coordenador do setor tal e daí por diante, sabe? Aí está essa figura muito ilustre da cidade, infelizmente esquecida, não sei por qual razão, talvez politicamente, mas vamos lá, muito bom. Olha o que eu estou lendo, não tem nada decorado, porque está no princípio ainda, mas é melhor do que nada, vale a pena registrar e trabalhar bastante esse filósofo no canal. Vamos lá, tem um artigo dele aqui, infelizmente eu ainda não tirei posse dos livros, mas é um artigo dele aqui, é o título do, desculpe, o espanhol, meia boca, quase zero, é Recuerdos de una visita a Wittenhert. Essa referência que ele faz aí é a do Alfred Norte Luttenhert, um filósofo lógico, matemático britânico, ele vai, ele começa aqui falando, abre aspas, Com a morte do Alfred Norte, desaparece, talvez a figura do prefeito da filosofia contemporânea, uma tradição tosca que eu estou lendo aqui, porque está em espanhol, eu estou com um pouquinho de regris. Seu trabalho será discutido e suas ideias influenciarão muitos. Mas, honestamente, nos próximos anos, ou três anos, A filosofia de Wittenhert contém uma mensagem importante para gerar suas estruturas, Inclusive, no seu contexto atual, permanece bastante obscuro, desafiando a acuidade de dois críticos atuais, que dificilmente aprendem um sentido ininteligível da metafísica. A metafísica, com certeza, é a área, talvez, a última a ser estudada na filosofia, que precisa um pouco de bagagem. Eu vejo alguns professores, esquisistas, ensinando a teoria política nas salas de aula para alunos de ensino médio, e eu fico espantado. Seria melhor se estivessem aderido ao nosso Canabrava, que tem um, ele também é fabulista, um livro que trata, a fábula entra muito melhor para uma compreensão extra dos monstros jovens do que a teoria política, que geralmente é para a academia. A linguagem, o filósofo que ele se refere, resultado de uma combinação extra de recurso do espírito analítico, aplicados aos cidações mais transcendentes, o raciocínio lógico, matemático e a experiência lírica de um temperamento estético se satisfaz com a pura contemplação do universo. Então, que os filósofos antigamente, essas datas de equipe estavam muito mais focados aqui e atrelados ao comunismo, de alguma maneira, seja no sentido de anti-imperialismo ou de uma militância mais aguerrida. Mas pouco importa. O que importa é exaltar o ilustre, o filósofo da cidade. Quero citar um outro filósofo aqui, chamado Bertrand de Roussel, metido aí como pacifista e tal, mas também estudante de filosofia, filósofo, né? Mas, geralmente, é um pouco mais atrelado, assim como, se eu for citado, mais atrelado à matemática. Não é muito a minha praia, então, não tem muito a ver com o que pareça, né? Com ciência política, né? Também, achar um filósofo que não fique engajado ou atolado nesse tipo de ciência política é um mistério. Mas ele vai citar aqui o Bertrand de Roussel, aí vai falar com os dois filósofos também, tratado, acho que é meio curioso o assunto e tal. É diferente se possa imaginar a matemática, assim, mesmo que ela seja prática, um desses práticas, assim, de definitivo da vida, né? e bem voltado à lógica e resultados, ela é muito abstrata, sabe? Então, quem não tem poder, um exemplo disso é a sua suburgião mítica, quer dizer, você imagina um pouco, por exemplo, guarda isso na sua mente, né? Esse poder de lidar com essa imaginação, ainda mais em um país igual o Brasil, não tem pouca tecnologia, assim, tudo aqui é tudo imaginativo, não tem laboratório nenhum, o cara vai aprender biologia em livros, nunca vai ter o contato com o microscópio, etc., ainda mais nem para investigar o espaço, nem para investigar a microbiologia e tal, mas é falta de investimento nosso, acaba limitando, deixando essa galera empobrecida na reflexão matemática, que precisa de uma gama maior de estímulo, assim, a gente tem péssimos professores assim de estímulo. Vou chamar de Alfred, tá? Vou chamar de Alfred. Então, quando eu falo do Alfred, não dá para esquecer do Emanuele Cancia e a Goethe, que vieram obras, escreveram obras sobre plantas, e da mesma forma que o filósofo que ele gosta de citar, parece ser escrito também, uma obra específica a respeito de plantas, uma obra chamada de conceito de natureza, por que eu estou falando isso? Na verdade, no momento que eu ia falar, na conferência, Alfred é... Um filósofo que ele entrou profundamente no mecanismo natural, conhecimento natural, distinguindo as concepções específicas, as simples apreensões da realidade. Tras formas complexas em que ele chamou de síntese orgânica, análise das finas conexões entre a natureza e vida, entre matéria e espírito, pensou os princípios fundamentais dessas dialéficas, que foram concessões ao idealismo, sem abandonar o sólido apoio das ciências empíricas. A metafísica iterriana, Whiteheadiana, oscila, sim, entre o naturalismo científico, matemático e a tendência à obsessão especulativa que toca as raízes das concepções místicas e racionalistas do universo. Os fones contados, o suroquina, o idealismo hegeliano, foi negado pelo mesmo filósofo, que certa vez declarou nunca ter lido o autor. Apesar disso, a afirmação do exército hegelianismo de segunda mão parece sempre estar presente nas bases essenciais dessa aventura metafísica. Bom, eu nunca lido de Hegel, ele está falando justamente de novo do Alfred, de Alfred, e ele fazendo aí uma alusão a Hegel, que ele teria um pouco de aproximação com Hegel nas suas análises, análises, que ele é um alérgico metafísico. Interessante. Eu falo um pouco da relação de estética com a natureza, essa importância. Então, eu vou fazer um som da parte aqui, porque senão eu vou ter que espremer muito aqui para avançar e não é legal. Pode ser que alguma coisa se perca e tal, e fica desinteressante. Então, fica aí para a pesquisa aí. Infelizmente, algum pensador relevante para a história de Cataguasa, ou não em Cataguases, na zona da Mata Mineira. Até procurei saber se existia um outro Cataguase, mas não, só essa. Vamos aqui, então, continuar com o nosso ilustre cataguazense, Eurialo Canabrava. Pesquisei na internet, infelizmente, parece que eu sou o único que está falando que resgatou esse... Espero que, depois da minha intervenção, outros estudantes de filosofia, filósofos, possam resgaduir a lacrate, a ilustreidade, e possa se manifestar e resgatar também esse filósofo. Talvez seja o maior... Para mim, com certeza, pelo pouco que eu li, é o maior... O maior filósofo, com certeza, mas o melhor escritor da cidade de Cataguasa. E eu vou trabalhar para provar isso e fazer o máximo possível para resgatar as obras esquecidas desse grande pensador. primeiro a partir de artigos que eu estou escrevendo aqui, mas, certamente, futuramente, a partir dos próprios livros, comparando aí, as citações a respeito de Picard, Bergson, muitos outros livros. E outros filósofos também da latino-américa, né? Existe um movimento cultural da filosofia, né? em algumas universidades aí para falar de filosofia da latino-américa. Eu acho que é impossível falar desse movimento sem citar também esse nosso autor aí, é... Caram Bravo. A esse respeito, puedo aducir mi testemunho personal, pois, com ocasião de minha visita ao filósofo inglês em a cidade universitária de Cambridge, lena de tradiciones, lena de tradiciones arvado-tianas. O tema principal da nossa convenção foi o sentido estético da cultura nos países latino-americanos, a propósito de minha observação de que sua filosofia, como a de Jordi Santayana, teriam a maior definição na América Latina, e a causa que ambas justificam da integração dos valores artísticos e a atividade especulativa. Wittig se mostrou profundamente impressionado, sem querer, eu havia tocado a fibra mais sensível do filósofo. Nada lhe interessava mais diretamente que no sentido estético de sua obra durante nossa conversação me di conta de que considerava a filosofia muito mais próxima da poesia, o arte e a literatura constituíam uma das preocupações mais intensas de seu espírito. Muito legal. desculpe a pronúncia. A esse respeito posso acrescentar o meu testemunho que eu sou após uma coisa onde minha visita ao filósofo inglês na Universidade de Câmara de Cheia de tradições ar-var-dianas. O tema principal da nossa conversa foi o sentido estético da cultura dos países latino-americanos em relação à minha observação de que o seu que a sua filosofia é comum como a de Jorge Santana teria maior difusão na América Latina porque ambos justificam a integração dos valores artíficos na atividade especulativa. Wittenhert ficou profundamente impressionado sem querer tocou a corda mais sensível do filósofo. Nada interessava mais diretamente do que o sentido estético do seu trabalho. Durante nossa conversa percebi que ele considerava a filosofia muito mais próxima da poesia, a arte, a literatura constituíam uma das preocupações mais intensas do seu espírito. ele com relação a esse filósofo que eu não sei pronunciar direito toda hora consigo. Você vai comparar que os ingleses ou os ingleses americanos a questão de acessibilidade vai ter vai rasgar mais cedo para o item reato. Sempre eu tenho uma acessibilidade literária e artística apurada pedindo se rasgar cedo para ele. Ele fala da relação que a filosofia tem no poético mas é claro que tem. Qualquer um filósofo deveria saber disso porque nasceu disso. A mitologia no começo depois as fábulas então assim nasceu da história da ficção. Não existiriam as concepções mitológicas da origem do universo e até mesmo na colher da filosofia física da causa primeira da cimentura do universo que tem errado ou feio alguns tem essa especulação sabe mas essa especulação imaginativa é a base da filosofia antes de nascer a razão que a busca é a razão busca é a explicação racional tem que partir de uma especulação poética praticamente praticamente poética sim aí continua como ele já havia vivido como ele já vivia há muito tempo tinha 85 anos naquela época nada mais natural do que conhecer a história que teve a oportunidade de testemunhar sua frase lembra-me exatamente foi o seguinte abre aspas a história que conheço é a história que vivi ao longo da conversa e etnia sempre mostrou o esforço mais vivo para diminuir a importância e o valor do seu trabalho e eu não poderia sair eu não poderia eu não poderia sair talvez aqui sem refletir consequentemente sobre a enorme diferença entre a atitude reservada e a modéstia desse homem que foi talvez o maior metafísico isso é também engraçado né alguns caras assim é legal eu tenho levantado esse filósofo sabe vou até pesquisar mais eu avotei aqui separar alguns livros porque principalmente aquele das plantas olha a natureza sabe ele cita aqui o maior metafísico né dizendo que o cara começa ele falando do Hegel né que ele imaginando que o cara tivesse ouvido o Hegel e por acaso o cara digamos é uma trambada né eu poderia refletir isso talvez o maior metafísico do seu tempo então é eles ficaram esquecidos né assim como ele fez o papel de entrevistar o cara pra você ver o cara sai lá de uma cidadezinha do interior da zona da mata mineira pra entrevistar os maiores metafísicos do seu tempo no inglês metafísico o filósofo é produziu filosofia metafísica matemática etc o quanto interessante é o canabrago desconhecido infelizmente você vai ler sobre a cidade de Cataguá você encontra logo de cara que é um município é um dever de casa aqui o Anapá aqui como para casa mais uma vez voltar essa questão de condição de município condição de cidade sabe enquanto alguns falam que é senônimo outros falam que não então se ela tem o porte e a ferramenta de uma cidade talvez seja sei lá estrutura de saúde estrutura sanitária estrutura educacional estrutura de segurança nesse sentido e principalmente tamanho de população ela vai falar que colocando os municípios como entre aspas dependentes dependentes mesmo praticamente não de colônia mas de possessão domínio de Cataguá é Santana de Cataguá é um domínio de Cataguá e ela teve um cataguarino domínio de Cataguá e de repente aparece a palavra município talvez quem escreveu não tenha essa manha tem isso também Catu Aruá terra de gente boa mas é engraçado 66 mil 66 mil habitantes e ninguém teve se lembrado do mais alúcio filósofo da cidade o cara sai desse lugar desse buraco e vai pra e vai filosofar pelo mundo inteiro e aí é tem sua vida assim passando despercebida ah legal movimento verde legal movimento modernista etc sabe deixa os grandes escritores passarem assim vai ser de uma relação política se bem que ele se despertou com presidentes aí do que ele se despertou com se despertou com ele Tchau, tchau.